O IBGE divulgou o primeiro balanço do Censo 2022, que começou a ser realizado em 1º de agosto. As regiões Nordeste e Sudeste concentram o maior número de domicílios recenseados até agora. O primeiro balanço divulgado pelo IBGE revelou que quase 60 milhões de pessoas em todo o Brasil já foram recenseadas. Em menos de um mês de trabalho, mais de 20 milhões de domicílios foram visitados pelos recenseadores. São Paulo é o estado onde mais pessoas já foram recenseadas, seguido de Minas Gerais e da Bahia. Em todo o país, o questionário básico do Censo foi utilizado em 88,2% das residências e o completo em 11,8%. Esse número está dentro do percentual que foi planejado pelo IBGE. 99,7% dos questionários foram respondidos de forma presencial, que é a mais recomendada pelo Instituto. Entre as pessoas que já foram recenseadas, estão cerca de 450 mil indígenas e quase 387 mil quilombolas. Esta é a primeira vez que estão sendo levantados dados sobre as comunidades quilombolas. Até o momento, em 2,3% das residências visitadas, os moradores se recusaram a responder à pesquisa. O IBGE acredita que esse número deve ser reduzido até o fim do levantamento. Cerca de 144 mil recenseadores estão nas ruas coletando as informações. A expectativa do IBGE é de que eles vão concluir o trabalho até o fim do mês de outubro. Os primeiros resultados do Censo devem ser divulgados ainda este ano. Mas, numa análise parcial, já foi possível perceber uma tendência de envelhecimento da população. O IBGE é de que eles vão concluir o trabalho até o fim do ano.